Aproveitando que a chuva deu uma trégua por aqui, hoje eu quero mostrar algumas orquídeas que eu cultivo na chuva. Essas aqui são catleias e elas ficam aqui no meu muro. Eu improvisei esse cantinho aqui para cultivar essas orquídeas, porque lá na minha varanda onde eu cultivava elas anteriormente não pegava sol. E as catleias são orquídeas que precisam pegar algumas horas de sol para se desenvolverem bem. Então eu decidi colocar elas aqui nesse cantinho e é um local onde elas também estão pegando chuva. Eu confesso que eu tinha muito medo de cultivar orquídeas na chuva, até porque eu já tinha tido experiências negativas anteriormente. Mas com essas orquídeas aqui eu estou aprendendo que o adubo melhor para elas é a chuva. Elas estão se desenvolvendo muito bem nesse período de chuva, estão soltando várias raízes e brotações novas. O solzinho que elas pegam aqui ajuda bastante também, mas se tem uma coisa que elas estão amando é a chuva. Olha aqui essa catleia valqueriana. Ela já tinha soltado um brotinho novo recentemente e assim que esse broto se desenvolveu ela já soltou esse outro broto novo. Então agora só falta ela florir e ela também está enraizando super bem. Aqui tem essa mudinha que eu ganhei recentemente aí de um orquidário de brinde. É uma muda tamanho 3 e eu plantei ela aqui nesse tronquinho e ela já soltou brotação nova e também está cheia de raízes. Com a chuva as orquídeas enraizam muito rápido. Se você quer ver as suas catleias enraizando, cultive elas pegando chuva. Olha como estão lindas essas raízes caminhando pela madeira e ela já está soltando aqui brotação nova. Algo que a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente cultiva orquídeas na chuva é com as brotações novas. Geralmente acumula muita água dentro da folha nova que está saindo. Então se você tiver pouca orquídea e puder virar essa folha é bom virar. Essa daqui acumula até nas folhas antigas. Olha aí que bonita que ela está. Também é um replante bem recente aqui na madeira. Eu cultivava ela no vaso e ela não estava indo para frente. Depois que eu replantei ela, ela soltou dois brotinhos. A minha já um Paulo Fontes também está vindo com dois brotinhos. E eu tenho também aqui orquídea plantada no vaso pegando chuva. Essa orquídea aqui está plantada com substrato de pedra brita e caco de telha. Então ela tolera aí pegar aí vários dias de chuva. Porque é um substrato que drena bem rápido e seca bem rápido também. Tem uma folhinha cortada que foi queimadura de sol. Aí eu decidi cortar a folha. Aqui tem essa enciclia rande. Ela está bem bonita também. E aqui tem uma orquídea que eu plantei semana passada. Olha aqui que bonita que está essa orquídea. Essa é uma lélia tenebrosa e eu comprei ela na internet. Aproveitando aí a Black Friday que estava com várias promoções aí nos sites de orquídeas. Só que ela chegou nessa época que é uma correria. Então eu não tive tempo de gravar o replante. Vindo aqui para cima tem orquídea soltando espata floral. Olha aqui que linda que está essa orquídea. Eu gosto muito dessa orquídea porque eu consegui salvar ela plantando ela aqui nesse tronquinho de café. E olha aqui. Pela primeira vez ela vai florir aqui no meu cultivo. Eu já estou doida para conhecer essa floração porque eu não sei que orquídea é essa. As mudinhas aqui desse tronquinho também estão se desenvolvendo super bem. Elas eram bem pequenininhas quando eu plantei elas aqui e agora elas já estão com cara aí de pré-adulta. Aquela ali até soltou duas brotações novas. Então eu imagino que daqui algum tempo elas já vão florir também. Aqui do lado tem replantes que eu fiz aqui no canal. E elas também estão enraizando muito agora com as chuvas. As chuvas soltaram brotações novas. Já está vindo mais brotação nova. E olha ali as raizinhas se desenvolvendo. A chuva é muito boa para as orquídeas. Eu estou amando ver esse desenvolvimento das catleias no período de chuva. Eu estou achando que elas estão se desenvolvendo muito agora nessa época do ano. A daqui é a minha Bélicia Alma Ki. Eu já estou doida para ela ficar adulta e florir porque eu acho essa catleia lindíssima. Essas aqui também são replantes recentes. São duas mudinhas de Valkyriana que eu também comprei na promoção da Black Friday. E essa daqui é uma Valkyriana Cerulha. E essa daqui de baixo é uma Semi Alba. Essa daqui veio como pré-adulta, mas ela só veio com três bulbos. Eu achei que uma Valkyriana pré-adulta era um pouquinho maior. Mas ela já está soltando brotação nova. Então em breve ela vai enraizar aqui nesse tronquinho. E a de cima aqui é uma tamanho 3. Então ela vai demorar bastante tempo para florir. Quando ela é pré-adulta ela pode florir no próximo ano. Agora quando ela é muito pequenininha ela vai demorar mais tempo. As orquídeas que estão plantadas aqui no cachepô também estão se desenvolvendo super bem. Agora nesse período de chuva. Já tem raizinhas caminhando por todo o cachepô. Olha aqui as raízes da lélia sanguínea. Já saíram aqui pela lateral do cachepô. Essa daqui que é a Tropical Tri que também está cheia de raizinhas. Soltou brotações novas. A Gisele Bint também está cheia de raízes. E soltou dois brotos novos. Agora é só esperar elas florirem aí na próxima época de floração. A maioria dessas catuleias já tem idade aí para florir né. Então vai depender muito do meu cultivo e da luminosidade. Está até aparecendo um pouquinho do sol por aqui. Mas esses dias está chovendo muito. A chuva não está dando trégua. Foi até difícil gravar esse vídeo. Porque toda hora que eu vim aqui para gravar começava a chover. Então fica muito escuro. E acaba dificultando aí a gravação do vídeo. Para você ter uma noção, olha o tanto de lodo que deu na parede. E essa parede aqui nem costuma dar lodo. As orquídeas estão bem afastadas. Então não é por causa das orquídeas. É por causa da chuva mesmo. Agora eu vim aqui para um outro cantinho. E eu quero mostrar essas outras orquídeas aqui. Que também são cultivadas na chuva. Tem aqui essa Miltônia moreliana plantada na telha. Ela está aqui soltando hastes florais. Mas essas hastes florais dela são bem lentas. Já tem um bom tempo que ela está soltando essas hastes florais. E nada de soltar os botões e a floração. Ela está super enraizada aqui nessa telha. Ela adorou esse plantio. Olha aí para você ver as raizinhas. E a prova que ela está gostando desse cultivo. É que ela soltou aí duas hastes florais. Essa daqui de cima é uma moreliana alba. Só que essa daqui eu comprei ela como uma muda. Então ela vai demorar um pouquinho para florir. Eu gostei bastante de plantar orquídeas na telha. Eu acho que essas orquídeas de raízes finas principalmente. Se desenvolvem muito bem na telha. Olha o enraizamento aqui dessas duas rodriguésias. Essa daqui de baixo é a rodriguésia venusta. Olha aí como que ela está de raizinhas. E ela também está soltando várias brotações novas. E ela já enraizou aqui por toda a telha. Essa orquídea tem as raízes um pouquinho mais grossas do que as raízes da rodriguésia lanciolata. Mas as raízes dela ainda são finas. Já a rodriguésia lanciolata tem as raízes bem fininhas. Parece até um cabelo. Olha aqui as raízes dela. Ela também já enraizou aqui por toda a telha. E agora ela está soltando brotinhos novos. Está parecendo que alguns são floração. Mas como essa orquídea nunca floriu aqui no meu cultivo. Eu não sei como que ela floresce. Tem vídeo aqui no canal de quando eu fiz o replante dessas orquídeas. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição. Depois você vai lá conferir. E elas ficam bem bonitas plantadas na telha. Outra orquídea que também está soltando várias raízes e brotações novas por aqui. É a Oncidium equitante ou Tolúmenia. Eu comprei elas pela internet. Eu até mostrei aqui no canal quando elas chegaram. Eu pensei em plantar as três em uma mesma telha. Mas como elas vieram plantadas eu decidi não mexer. Vindo aqui para cima tem essa Bealara. Eu mostrei ela florida aqui no canal. E agora ela está soltando aí duas brotações novas. E várias raizinhas novas. Olha que lindas as brotações novas. Essa orquídea costuma dar essas manchinhas aqui nas pontas das folhas. Mas eu acho que isso é por causa da alta luminosidade. Não é nenhum tipo de fungo não. É uma característica da planta quando fica exposta a alta luminosidade. Aqui eu tenho um tronquinho com várias mudinhas de Catacetum. Olha aqui que fofurinha que está. Eu ganhei esses bulbos bem pequenininhos de Catacetum. Aí eu decidi amarrar eles aqui nesse tronquinho. E olha aí como eles estão se desenvolvendo bem. Olha o tanto de raízes que eles soltaram. E estão todos os quatro com brotações novas. Eu acho que não vai florir por agora. Mas só de ver eles se desenvolvendo eu já fico feliz. Porque eram bem pequenininhos. Essa orquídea aqui também pinta bastante a folha. Essa é uma orquídea Oncidium ornitorrinco. Ou Ocidium sotoano. Ela tem os dois nomes. E ela já está soltando a arte floral. Mas ela também demora bastante aí para florir. Uma outra que também está bem bonitinha por aqui. É essa mudinha de Catleia nobílior. Eu comprei essa orquídea na Shopee. Ela veio com fungo. O vendedor até me aconselhou jogar ela fora. Só que aí, como eu sou brasileira e não desisto nunca. Eu decidi plantar ela aqui no tronquinho. Cortei as folhinhas que estavam com fungo. E ela ficou aqui paradinha um bom tempo. Não se desenvolvia. Não soltava raiz. Não soltava brotação. Aí agora recentemente ela soltou esse brotinho novo. Olha aqui que gracinha que está esse brotinho. E está soltando várias raizinhas novas. E não tem nenhuma pintinha de fungo nas folhas. Então eu acho que o fungo foi controlado. Aqui eu tenho essa orquídea aqui. Que é uma Oncidium cherry baby. Chamada popularmente de orquídea chocolate. Eu fiz vídeo de quando eu fiz o replante dela também. E olha aqui o enraizamento dessa orquídea. Está maravilhoso, né? Ela está cheia de raízes. O broto novo dela se desenvolveu. E eu resolvi aproveitar e plantar uma outra chocolate que eu tinha por aqui. Aqui nessa mesma telha. Assim eu até economizo espaço. Agora eu quero ver se ela vai se desenvolver aqui na telha também. Então essas são algumas orquídeas que eu cultivo na chuva. E eu queria mostrar como elas estão se desenvolvendo bem agora nesses dias. Que está chovendo bastante por aqui. Essa minha chuva de ouro aqui que está florindo também ficava na chuva. Eu só retirei ela da chuva porque a chuva acaba fazendo com que a floração dure menos. Então eu resolvi colocar ela aqui na varanda para aproveitar um pouquinho mais essa floração. É muito linda, né? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você também cultiva as orquídeas pegando chuva. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Que seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo sobre as orquídeas. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo e também uma playlist repleta aí de vídeos sobre o cultivo das orquídeas. Eu espero por você nestes vídeos. E se inscreva no canal 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 e se inscreva no